Não, não há nada mais, apenas o som e o escutar de uma canção. Eu não me esqueço e nunca hei de esquecer isso pra sempre. Será você? Não há, não há nada mais, não há nada mais, nada mais. Não há, não há nada mais, não há nada mais, nada mais. Ungido pelo sol, é, ungido pelo sol, ninguém vai cobrar sua alma se você relaxar. A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL